Este programa é livre para todos os públicos. A sua misericórdia não faltará. Mãe da divina providência, providenciai. A sua misericórdia não faltará. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Nesta terceira dezena nós queremos rezar pelas famílias. Quantas famílias rezando hoje conosco? Famílias em situações difíceis? Quantas mães recorrendo à Virgem Maria, pedindo a sua providência em situações tão complicadas vividas com os seus filhos? Nós recebemos tanto pedido das mães aqui na Canção Nova, filhos que estão nas drogas, filhos que estão no alcoolismo, tantas situações de desemprego. Nós queremos nos unir agora, casais que estão em crise no casamento. Nós queremos pedir mesmo a providência divina sobre os lares nessa tarde. Nós apresentamos a Virgem Maria, Mãe de Jesus. Pedimos a Tua intercessão. A família de Nazaré, São José, interceda pelas nossas famílias. Eu quero pedir por todos aqueles que estão doentes, enfermos, quantas pessoas agora também rezando conosco, clamando por uma cura, pedindo pelas pessoas que estão enfermas ou quem sabe até você no hospital aí rezando. Nós queremos também pedir que a providência de Deus rege agora a vida de todos aqueles que clamam. Quantas pessoas em situações tão difíceis, em situações, Senhor, tão sérias de saúde, até mesmo desenganado pelos médicos, Senhor. Nós queremos pedir agora, confiantes na Tua providência, nessa tarde. Acreditamos que o Senhor está atento a tudo o que vivemos e a tudo o que somos. Por isso pedimos a Tua divina providência. Me vem uma pessoa chorando agora, neste momento, rezando conosco, de joelhos, clamando a providência de Jesus para a vida do Seu Filho. Você hoje levou o Seu Filho ao médico e descobriu uma enfermidade dele. Isso te assustou muito. E você está de joelhos agora rezando. A providência de Deus, que rege todas as coisas, escuta agora a Sua oração. Agradeça a Deus que te visita nessa tarde. Nós pedimos, Nossa Senhora, passe à frente. Mãe da Divina Providência. Providenciar. Deus provê. Deus proverá. A Sua misericórdia não faltará. Deus provê. Deus proverá. A Sua misericórdia não faltará. Deus provê. Deus proverá. A Sua misericórdia não faltará. Deus provê. Deus proverá. A Sua misericórdia não faltará. Deus provê. Deus proverá. A Sua misericórdia não faltará. Deus provê. Deus proverá. A Sua misericórdia não faltará. a sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá a sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá a sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá a sua misericórdia não faltará e nessa quarta dezena nós vamos rezar por aqueles que estão enviando neste momento as suas intenções de oração para o Arroba TV Canção Nova todos vocês nós colocamos agora todos vocês nós apresentamos neste momento ao Imaculado Coração de Maria neste mês de Maio pedindo a sua intercessão a Mãe da Divina Providência a Senhora de tantos nomes mas que se coloca sempre diante de Jesus rogando pelos seus filhos então sinta-se agora acolhido sinta-se agora abraçado e nós apresentamos aqui a Cristiane Corrêa que está conosco a Adriana da Alcol também que sempre participa conosco a M. José que está aqui Crimene pedindo pelo Brasil pela nossa nação a Elaine Borges também está aqui conosco a Aniele também está aqui a Fran Cineide também conosco a Vera Franco a Elce Heller também aqui pedindo colocando os seus nomes a Célia Borges que está aqui com a gente a Ana Paula então por todos vocês que apresentam as suas intenções de oração agora nós rezamos com muita fé Mãe da Divina Providência Providência Deus provê Deus proverá a sua misericórdia não faltará Deus provê Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Eu quero colocar nesta dezena Rezando hoje de modo especial Por todos os colaboradores da Fundação João Paulo II É tão bom saber que para essa missão acontecer Você, Padre, Silene, André Nós não estamos sozinhos Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês Que aqui estão Mas tantos outros nos diversos setores Da Fundação João Paulo II Quero rezar também de modo especial Aqui pelos enfermos E já rezando pela recuperação Da nossa colaboradora Benedita Ela que é conhecida como a Benê O Santuário do Pai das Misericórdias Nós clamamos a providência divina Pela restauração, a recuperação Da sua saúde Também colocamos aqui O Jair Pio Nosso cinegrafista Tão conhecido Tão amado também Como a Benê Então nós apresentamos Tantos colaboradores Que são junto conosco nessa obra Vestem a camisa Vestem a camisa Dão a vida Estão aqui porque também São família Canção Nova Fazem parte dessa companhia de pés Eu apresento todos os colaboradores Espalhados pelas frentes de missão Da Canção Nova Que graças a Deus São muitas no Brasil No exterior E rezo também por todas as frentes de missão Da Canção Nova Pelos nossos irmãos de comunidade Colaboradores Vocacionados Voluntários Da Canção Nova Que a gente não pode se esquecer Jamais Desse povo tão amado e querido Que soma conosco Na missão evangelizadora Rezemos por estes E pela intenção Que está aí agora Em seu coração E com muita fé Você apresenta Aos cuidados da Mãe da Providência Mãe da Divina Providência Providência Deus provê Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê Deus proverá A sua misericórdia não faltará A sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Vim de Maria, chegou o momento Valei-nos agora e em todo tormento Mãe da providência, prestai-nos auxílio No sofrimento da terra e no exílio Mostrai que sois mãe de amor e de bondade Agora que é grande a necessidade Amém Voltamos também para a imagem de São José Para este quadro Que quadro lindo, padre Eu toda hora que eu olho para esse quadro Eu peço, tira uma foto para mim Porque veja que maravilha que é esse quadro Que São José nos seus trabalhos E o menino Jesus, gente Que coisa mais linda, né? Também aqui no ofício, padre Olha que lindo E aí o detalhe Imitando o pai Imitando o pai Ele está aqui sossegadinho Porque ele se sente acolhido Ele se sente amado Ele se sente cuidado Eu quero apresentar agora São José Nesta oração Todos aqueles que precisam hoje também Dos cuidados da intercessão de São José De maneira especial hoje Por todos os desempregados E por todos aqueles da nossa família Que hoje precisam de um cuidado especial Da intercessão de São José Vamos juntos rezar Essa oração Confiantes Nessa intercessão que não falha Vamos juntos? Salve guardião do Redentor E esposo da Virgem Maria A vós Deus confiou o seu filho em vós Maria depositou a sua confiança Convosco Cristo tornou-se homem Ó bem-aventurado José Mostrai-vos, Pai, também para nós E guiai-nos no caminho da vida Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem E defendei-nos de todo mal Amém Padre Santo, por favor, a benção Eu peço essa benção sobre você Que acompanhou Você que está rezando Rezou por alguém Que a gente foi colocando as intenções E a gente vai lembrando, né? Tem essa pessoa que está passando por isso Tem essa pessoa que está vivendo isso Que essa benção alcance esse seu irmão O Senhor esteja convosco Ele está no mesmo Por intercessão de São José A benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém